Veja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 30 de outubro, tem na pauta três projetos de lei formulados pelo Executivo Municipal. O projeto de lei 044 de 2017, que autoriza a prorrogação das contratações temporárias em caráter emergencial de excepcional interesse público. O projeto de lei 045 de 2017, que dispõe da regulamentação da prática de atividades e comercialização náuticas, e o projeto de lei 046 de 2017, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a concessão de uso do bem público. Além do pedido de providência 037 de 2017, formulado pela bancada do Partido Progressista solicitando ao prefeito municipal a manutenção e reparos na Escola de Ensino Fundamental Isalina Pérez, devido à escola apresentar problemas de esgoto, forro tomado de cupins e goteiras, infiação elétrica extremamente precárias, entre outros problemas. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross da Câmara Municipal.